Já cansado do pecado Viver com Cristo Hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias estão chorando Para esses vou pregando E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu gastava o meu dinheiro Com as coisas desse mundo Com artistas Eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo Aceitei Perdi todas minhas coisas Que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu A família está unida Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Já perdeu Eu tenho uma casa no céu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá 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 E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu morar Lá no céu morar Se está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo, mando embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Se a luz está travada Chame por mim Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Clame a mim Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão Qualquer doença vai sair Estou aqui Vou resolver o teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim, eu te espero Dou a bênção pra você Eu sou o teu amigo a toda hora Eu sou o teu amigo a toda hora Quem glorifica tem muita bênção pra contar Eu sou assim, dou glória no Cristo Sem parar, para ser vencedor Tem que dar um glória É o segredo que o dente tem em sua mão Quem glorifica transporta Sempre na unção que tem meu Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga glória Glória, glória, glória Exalta ao Senhor Diga glória, glória Mais alto, glória Mais glória, glória Pra ser vencedor Diga glória, glória, glória Glória, glória, exalta o Senhor, diga glória, 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 e pra você me cantou Oh, pago não Quem glorifica aquele muitas bendiciones para contar de eu soy assim doigona Para quem se separa, para ser vencedor Tente abrir a boca e dá um glória É o segredo que o crente tem em sua mão Que glorifica, transporta Sempre na unção quem teme é o Senhor Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Glória, glória, glória Vive na glória Diga glória, glória Glória, glória Glória, glória Restauna ao Senhor Diga glória, glória Glória, glória Glória, glória, pra ser vencedor Diga glória, glória, mais alto, glória, mais alto Glória, que salva o Senhor, as crianças, glória, os jovens, glória, os velhos Glória, pra ser vencedor Diga glória, 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 glória Que salva o Senhor, diga glória, 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 glória Glória, glória, pra ser vendedor Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Tudo tava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou O meu viver Hoje livre estou Hoje livre estou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou Muitos podem até duvidar Oh Muitos podem até duvidar Muitos podem até duvidar Deus mandou eu vir aqui nesse lugar E me prometeu que vai fazer Muitas maravilhas e todos vão ver Essa casa cheia de poder Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Hoje eu quero ver você glorificar Só assim Deus vai realizar Uma grande obra no teu coração Tem milagre hoje, meu irmão Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Milagre, vai haver milagre Milagre, vai acontecer Milagre, vai haver milagre Milagre vai acontecer Milagre vai haver milagre Milagre vai acontecer Deus me chamou para ganhar As almas para o seu reino Eu tenho ouvido o seu chamar É o ministério que eu tenho Eu sigo as ordens que ele dá Sou servo, tenho que atender Eu faço tudo pela fé E é dele todo o meu querer Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Quem sabe Deus já te chamou E você nunca atendeu Tem muitas vidas pra ganhar Por isso ele manda eu Um bom talento deu a mim E eu vou fazer multiplicar Preciso viver sempre assim Pra muitas vidas transformar Quem poderá me impedir Quem poderá me impedir Se Deus garante que eu vou Continuar no caminho de luz Quem me chamou Quem me chamou Foi meu Jesus Deus é tremendo pra fazer Grande milagre acontecer A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar A sua letra comigo está Não vou temer Deus vai me ajudar Deus vai me ajudar Tudo pecado Minha vida destruída Alguém me entregou Um folheto escrito assim Que adianta ao homem Grandear o mundo inteiro Se perder a sua alma É tão ruim É melhor viver com Cristo Hoje eu só penso nisto Viajando vou ao mundo arrebatar Muitos dias estão chorando Para esses vou pregando E dizendo Jesus E dizendo Jesus breve vai voltar Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo Não quer me acompanhar Me acompanhar Lá no céu mora Eu gastava o meu dinheiro Com as coisas desse mundo Com artistas eu tocava sem parar Já toquei com paralamas Bom dinheiro eu ganhei Mas um dia Jesus Cristo aceitei Perdi todas as minhas coisas Que o mundo pereceu Hoje tenho muito mais Jesus me deu A família está unida A família está unida Deus mudou a nossa vida Nosso inimigo está caído Já perdeu Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá Eu vou pra lá E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu mora Eu tenho uma casa no céu E eu vou pra lá 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 E você amigo não quer Me acompanhar Me acompanhar Me acompanhar Lá no céu mora Lá no céu mora Se o lado está pesado Clame por mim Se estás desanimado Chame por mim Se precisas de descanso Chame por mim Estou pronto sempre pra desocorrer Se a luta te sufoca Clame por mim Clame por mim Para tudo tenho uma solução Repreendo o inimigo Manda embora Vou te abençoar agora Tem vitória em minhas mãos Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim Eu te espero Dou a bênção pra você Se a luta está travada Chame por mim Tua vida está confusa Tua vida está confusa Chame por mim Tenho toda autoridade Posso agir Tua casa está em luta Tua vida está confusa A toda hora Se quiser ficar curado Chame por mim Depressão Qualquer doença Vai sair Estou aqui Vou resolver O teu problema Vou te tirar deste dilema Pode confiar em mim Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim Eu te espero Dou a bênção a você Eu sou o teu amigo Eu sou o teu amigo A toda hora Eu resolvo tudo agora Ninguém pode me vencer Eu dou, eu tiro, faço o que eu quero Vem a mim Eu te espero Dou a bênção pra você Eu tenho aqui Eu te espero Ou soit A CIDADE NO BRASIL 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 Deus me chamou para ganhar as almas para o seu reino, eu tenho ouvido seu chamar, é o ministério que eu tenho. Eu sigo as ordens que lhe dá, sou servo, tenho que atender, eu faço tudo pela fé, e é dele todo o meu querer. Quem poderá me impedir, se Deus garante que eu vou, continuar no caminho de luz. Quem me chamou foi meu Jesus. Deus é tremendo pra fazer, grande milagre acontecer. A sua destra comigo está, não vou temer, Deus vai me ajudar. Quem sabe Deus já te chamou, e você nunca atendeu. Tem muitas vidas pra ganhar, por isso ele mandarei. Um bom talento deu a mim, e eu vou fazer multiplicar. Preciso viver sempre assim, pra muitas vidas transformar. Quem poderá me impedir, se Deus garante que eu vou, continuar no caminho de luz. Quem me chamou foi meu Jesus. Deus é tremendo pra fazer, grande milagre acontecer. A sua destra comigo está, não vou temer, Deus vai me ajudar. A sua destra comigo está, não vou temer, Deus vai me ajudar. Deus vai me ajudar. Tenho buscado tua face, Senhor, me humilhado a ti Tempestade estou enfrentando, mas eu vou até o fim Meus inimigos criticam e dizem que eu não vou resistir Tudo entrego em tuas mãos, ó Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Eu estou precisando de ti, abra a porta pra mim Sei que a luta faz parte, Senhor, da vida de um cristão Até Cristo lutou pra vencer, pra nos trazer o perdão Eu não mereço teu nada, Senhor, dá-me tua graça, enfim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, eu estou precisando de ti Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Abra a porta pra mim, Senhor, abra a porta pra mim Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo, trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo, sou o rei da glória Estou tomando providência lá em sua casa Vou salvar sua família e começo agora Vou curar a enfermidade e abrir as portas Eu governo as nações, eu sou o rei da glória Glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Quem não fale língua vai falar agora Se prepare que já eu estou voltando Missionários capacitam pra ganhar o mundo Quando falo, eu garanto, sou Deus profundo Quero preparar obreiro pra ganhar seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Pode receber, poder, vou te encher agora Então, glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Manda glória, glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, 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 glorifica Glorifica, glorifica, Deus está nesse lugar Oh glória da glória e igreja Meu barco balança de um lado pro outro Mas eu não caio A noite é escura, a prova é dura Da obra eu não saio Jesus me avisou Que eu ia passar por tribulação E em meio à luta Eu sinto sua graça E plena unção Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Se eu não reclamar A vitória é certa A vitória é certa Deus me promete Jejoo e oro Às vezes eu choro E Deus não me esquece Se vou sucumbir Clamo pelo nome Do Senhor Jesus Que envia um anjo Que envia um anjo E a escuridão Transforma-se em luz Transforma-se em luz Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Eu venço esta batalha Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Eu venço esta batalha Ainda que o meu Jesus não falha Ainda que as ondas Me tentem afogar Me tentem afogar Eu venço esta batalha Levanta a Sua voz, faz tudo aqui ao mar. Jesus está no barco, levanta a Sua voz, faz tudo aqui ao mar. Jesus está no barco, faz tudo acalmar. Eu decidi mudar, para melhor viver. Foi bom o meu pensar, para poder vencer. Não podia mais continuar, desprezando o meu Salvador. Tudo estava errado em meu viver, mas agora sei que livre estou. Muitos podem até duvidar. Muitos podem até duvidar, mas Jesus Cristo mudou o meu viver. Hoje livre sou. Hoje livre sou. Tudo isso que Jesus fez por mim, hoje mesmo vai fazer por você. Hoje é um dia. Hoje lhe frisou Hoje lhe frisou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou meu viver Hoje lhe frisou Hoje lhe frisou Tudo isso que Jesus fez por mim Hoje mesmo vai fazer por você Oh A cruz Pra mim foi preparada A dor que eu já suponei Moroas de espinhos em mim Me pusera Nem mesmo assim Eu reclamei Soltaram Barrabás E me prenderam As noites Escárquios Sofri a mim Morri Mas ao terceiro dia A morte Eu venci Na cruz Morri Crucificado Só pra salvar O pecador O homem Que não me amava Eu usava Mostrei Meu grande amor Eu sei E o homem é muito frágil E a cruz não pode suportar Por isso desci só pra morrer Pro meu amor demonstrar Agora quero salvar o mundo Que sofre a curas e aflições Guardar os servos que me recebem Dentro dos corações Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem que não me amava Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor O homem que não me amava O homem que não me amava O homem que não me amava No capítulo 6, nos versículos 9 e 10, lemos o seguinte. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E o clamavam com grande voz, dizendo. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não subas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? Derramamos nosso sangue pelo evangelho? Até quando, Senhor? Até quando? Nos fizeram todo mal por Tua causa? Até quando, Senhor? Até quando? Somos mártiris, sofremos muitas dores? Até quando, Senhor? Até quando? Vingarás o nosso sangue? Vingarás o nosso sangue? Vingarás o nosso sangue, Senhor? Vingarás o nosso sangue, Senhor? Até quando? Vingarás o nosso sangue, Senhor? Até quando? Vingarás o nosso sangue? Vingarás o nosso sangue, Senhor? Vingarás o nosso sangue, Senhor? Até quando, Senhor? Vingarás o nosso sangue, até quando, Senhor? Vingarás o nosso sangue, até quando, Senhor? Até quando? A cruz pra mim foi preparada A dor que eu já subordei Moroas de espinhos em mim pusera Nem mesmo assim eu reclamei Soltaram barrabás e me prenderam Às oites escárnios sofri a mim Morri mais ao terceiro dia A morte eu venci Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostrei meu grande amor Eu sei que o homem é muito frágil E a cruz não pode suportar Por isso desci só pra morrer Pro meu amor demonstrar Agora quero salvar o mundo Que sofre a curas e aflições Guardar os servos que me recebem Dentro dos corações Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Veja que as pessoas Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo, trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo, sou o rei da glória Estou tomando providência lá em sua casa Vou salvar sua família e começo agora Vou curar a enfermidade e abrir as portas Eu governo as nações, eu sou o rei da glória Glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória Manda glória Manda glória Manda glória Manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Quem não fale língua vai falar agora Se prepare que já eu estou voltando Missionários capacitam pra ganhar o mundo Quando falo eu garanto, sou Deus profundo Quero preparar obreiro pra ganhar seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Pode receber poder, vou te encher agora Então, glorifica, 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 glorifica Manda glória Manda glória Manda glória Glorifica, não pare de glorificar Glorifica, manda glória Manda glória Glorifica, 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 Deus está nesse lugar Ae Ô glória Oh glória Da glória Melgrita, Deus está nesse lugar Ô glória だ Glória de louvor só ao meu bom Jesus a minha vida ganhou naquela dura cruz ninguém vai me impedir se eu canto ao Senhor vou sempre anunciar meu grande salvador quando amanhece eu sinto eu sinto eu sinto a sua mão sobre mim quando amanhece agradeço o seu amor sem fim dispensei o mundo cruel hoje eu estou na luz estou caminhando pro céu vou ver o meu Jesus o o o o o o o o o A CIDADE NO BRASIL 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 Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta a sua voz Faz tudo aqui ao mar Jesus está no barco Levanta a sua voz Faz tudo aqui ao mar Jesus está no barco Faz tudo acalmar Veja aí a minha mão trabalha no meio da igreja Veja como eu transformo toda maldição em bênção Veja quanto anjo descendo trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo, sou o rei da glória Estou tomando providência lá em sua casa Vou salvar sua família e começo agora Vou curar a enfermidade e abrir as portas Eu converto mais nações Eu sou o rei da glória Glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória Manda glória Manda glória Manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Quem não fala em língua vai falar agora Se prepara e clara Se prepara e clara Eu estou voltando Missionários capacito pra ganhar o mundo Quando falo eu garanto Sou um Deus profundo Quero preparar obreiro pra minha seara E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Pode receber, poder, vou te encher agora Então, glorifica, 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 glorifica Não pare de glorificar Manda glória Manda glória Manda glória Manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, glorifica, manda glória Glorifica, não pare de glorificar Glorifica, manda glória Glorifica, glorifica Deus está nesse lugar Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Oh glória Inscreva-se Meu barco balança De um lado pro outro Mas eu não caio A noite é escura A prova é dura Da obra eu não saio Jesus me avisou Que eu ia passar Por tribulação E em meio à luta Eu sinto sua graça E plena unção Eu venço Esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com o amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo acalmar Se eu não reclamar A vitória é certa Deus me promete Jejoo e oro Às vezes eu choro E Deus não me esquece Se vou sucumbir Clamo pelo nome Do Senhor Jesus Que envia um anjo E a escuridão Transforma-se em luz Eu venço Esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com o amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo vale ao mar Eu venço Esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com o amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas Ainda que as ondas Me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo vale ao mar Jesus está no barco Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo vale ao mar Jesus está no barco Faz tudo vale ao mar Eu decidi mudar Eu decidi mudar Para melhor viver Foi bom o meu pensar Para poder vencer Não podia mais continuar Desprezando o meu salvador Desprezando o meu salvador Tudo estava errado em meu viver Mas agora sei que livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou E o mesmo vai fazer Por você O mesmo vai fazer Por você Hoje livre estou Hoje livre estou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Mas Jesus Cristo mudou Hoje livre estou Muitos podem até duvidar Muitos podem até duvidar Oh, oh, oh Oh, 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 oh Foi preparada A dor que eu já supondei Coroas de espinhos Em mim pusera Nem mesmo assim Eu reclamei Soltaram Barrabás E me prenderam As noites Estárquios Sofri a mim Morri Mas ao terceiro dia A morte eu venci Na cruz Morri Crucificado Só pra Salvar O pecador O homem Viu que não me amava Mostrei Meu grande amor Eu sei Que o homem É muito frágil E a cruz Não pode Suportar Por isso Desci Só pra Morrer Pro meu Amor Demonstrar Agora Quero salvar O mundo Que sofre A curas E aflições Guardar Guardar Os servos Que me recebem Dentro Dos Corações Na cruz Morri Crucificado Morri Só pra Morri Salvar O pecador Morri Homem Viu Que não me amava Mostrei Meu grande Amor Morri Mostrei Teu grande Amor Mostrei Amor No livro De Apocalipse No capítulo 6 Nos versículos 9 e 10 Lemos o seguinte E havendo aberto o quinto selo Vi debaixo do altar as almas Dos que foram mortos por amor da palavra de Deus E por amor do testemunho que deram E o clamavam com grande voz dizendo Até quando Ó verdadeiro santo dominador Não subas e vingas o nosso sangue Dos que habitam sobre a terra Até quando Até quando não vingarás o nosso sangue? Até quando Senhor? Até quando? Até quando? Nos fizeram todo mal por tua causa Até quando Senhor? Até quando? Até quando? Somos mártires Ó Senhor Ó Senhor Vinga o nosso sangue Ó Senhor Vinga o nosso sangue Ó Senhor Sim Até quando? Não vingarás o nosso sangue Até quando? Não vingarás o nosso sangue Ó Senhor Vinga o nosso sangue Vinga o nosso sangue Quando não vingarás o nosso sangue? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? A cruz pra mim foi preparada A dor que eu já suponei Moroas de espinhos em mim pusera Nem mesmo assim eu reclamei Soltaram barrabás e me prenderam As noites escárnios sofri a mim Morri mais ao terceiro dia A morte eu venci Na cruz morri crucificado Só pra salvar o pecador O homem viu que não me amava Mostrei meu grande amor Eu sei que o homem é muito frágil E a cruz não pode suportar Por isso desci Só pra morrer Pro meu amor demonstrar Agora Quero salvar O mundo O mundo Que sofre A curas e aflições Guardar 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 os servos Que me recebem Dentro dos corações Dentro dos corações O homem O homem viu que não me amava Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Mostrei meu grande amor Música Veja aí a minha mão Trabalhar no meio da igreja Veja como eu transformo Toda maldição é imensa Veja quanto anjo descendo Trazendo vitória Eu sou forte, sou tremendo Sou o rei da glória Estou tomando providência Lá em sua casa Vou salvar sua família E começo agora Vou curar a enfermidade E abrir as portas Eu governo as nações Eu sou o rei da glória Glorifica, glorifica, glorifica Glorifica, glorifica Não pare de glorificar Manda glória, manda glória Manda glória Manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Quem não fala em língua vai falar agora Se preparem que já eu estou voltando Missionário de capacito pra ganhar o mundo Quanto falo, eu garanto Quanto falo, eu garanto Sou Deus profundo Quero preparar obreiro pra ganhar seara E quem pode impedir se eu estou chamando E quem pode impedir se eu estou chamando A obra de bruxaria já mandei embora Glorifica, glória Não pare de glorificar Manda glória, manda glória, manda glória, manda glória Glorifica, Deus está nesse lugar Glorifica, glorifica, manda glória, manda glória Glorifica, não pare de glorificar Glorifica, manda glória, manda glória Glorifica, glorifica, Deus está nesse lugar Oh glória da glória igreja Meu grita de louvor Só ao meu bom Jesus A minha vida ganhou Naquela dura cruz Ninguém vai me impedir Se eu canto ao Senhor Vou sempre anunciar Meu grande salvador Quando amanhece eu sinto Eu sinto, eu sinto A sua mão sobre mim Quando à noite eu te agradeço O seu amor senti Dispensei o mundo cruel Hoje eu estou na luz Estou caminhando pro céu Vou ver o meu Jesus Eu sinto, eu sinto, eu sinto Eu sinto, eu sinto Vou ver o meu Deus Tchau, tchau. 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 Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Até quando, Senhor? Até quando? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Ainda que as ondas me tentem afogar Jesus está no barco, levanta sua voz Faz tudo acalmar Se eu não reclamar, a vitória é certa Deus me promete Jesus me oro, às vezes eu choro E Deus não me esquece Se vou sucumbir, clamo pelo nome do Senhor Jesus Que envia um anjo e a escuridão transforma-se em luz Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas me tentem afogar Jesus está no barco Levanta sua voz Mas tudo vale ao mar Eu venço esta batalha O meu Jesus não falha O meu Jesus não falha O meu Jesus não falha Me guarda com amor Nasci para vencer Nasci para vencer Sou mais que vencedor Ainda que as ondas me tentem afogar Jesus não falha Jesus está no barco Levanta sua voz Mas tudo vale ao mar Jesus está no barco Levanta sua voz Faz tudo vale ao mar Jesus está no barco Jesus está no barco Faz tudo vale ao mar Jesus está no barco